Mesmo com a diferença ainda de pontos, a gente via que o outro também, que é uma coisa que ajudou também, o outro estava oscilando. O São Paulo de alguns anos pra cá é muito temido, então na hora que embalam, os adversários já entram dentro de campo, falando, pô, mas agora jogar com o São Paulo, o São Paulo embalado, é complicado. E ele sabe, quando vem no retrovisor o São Paulo vindo, sente, a parte psicológica deles também ficou abatida, todos eles, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, todos eles. Quando eles sentiram que a gente grudou neles, em quinto lugar ali, em quinto, quarto, eles sentiram isso. E isso faz também a diferença, porque sabe que é um time que vem, e vem forte.